Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver como a foto do buraco negro pode ajudar os astrônomos a responder uma pergunta muito feita, muito interessante, uma pergunta que já é, na verdade, criou uma teoria há muito tempo atrás de como os buracos negros se alimentam e crescem. Agora, a gente tem que ir um pouco além da imagem do buraco negro. A imagem foi um primeiro passo, mas agora os astrônomos querem estudar mais a fundo o objeto mais intrigante do universo. Vamos entender tudo isso? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos passar aqui uns 10, 15 minutinhos conversando sobre algo interessante no nosso universo. E hoje vamos voltar a falar da foto do buraco negro. Na verdade, usar ela como um pretexto, porque os astrônomos querem, na verdade, responder várias perguntas sobre o buraco negro. Uma delas é como esses buracos negros supermassivos, como eles crescem, como eles se alimentam de matéria. Muita gente acha que o buraco negro é um sorvedor, um ralo do universo, mas não é bem assim. Existe todo ali um processo pelo qual o buraco negro se alimenta e a foto do buraco negro da galáxia M87 é apenas o começo para os astrônomos entenderem todo esse processo, toda a física que existe ali por trás. E como eu já falei num vídeo aqui também, a foto do buraco negro é apenas o começo de uma grande quantidade de trabalhos, de pesquisas que vão surgir a partir de agora. Óbvio que para começar a estudar como o buraco negro se alimenta, como ele cresce, os astrônomos têm uma ideia, existe aí uma hipótese, uma teoria sobre eles. E tudo isso é baseado numa coisa chamada instabilidade magnetorotacional da matéria ao redor do buraco negro. Mas que diabos é isso, né? Que nome mais feio para o processo de alimentação do buraco negro? O que seria essa instabilidade magnetorotacional? Ao redor do buraco negro existe matéria, existem filamentos de matéria e tudo mais. E essa matéria, essas partículas que estão ali em volta, elas interagem gravitacionalmente umas com as outras. Partículas têm uma interação magnética. Existe até, como eu já falei também no último vídeo aqui sobre a foto do buraco negro, um dos trabalhos que deve ser apresentado agora, logo daqui a algumas semanas, é sobre o campo magnético do buraco negro. E por que isso é importante? Para se estudar esse processo de alimentação. Então, essas partículas ali que estão ao redor do buraco negro, elas ficam agitadas e interagem magneticamente umas com as outras a uma certa distância. O problema é que essa interação magnética faz com que parte da matéria, ela diminua a sua velocidade. E ao diminuir a velocidade, ela cai em direção ao buraco negro. Aí sim, não tem como. Ela diminui a velocidade, ela atravessa o horizonte de eventos, atravessando o horizonte de eventos não tem mais volta, e ela acaba caindo no buraco negro. É isso que acontece. Basicamente, é isso. É uma interação magnética que existe entre as partículas ali, porque o buraco negro gera um campo magnético muito intenso. Porém, tudo isso é muito lindo de se explicar, de se falar e tudo mais, mas é apenas teoria, é apenas uma ideia que os astrônomos têm. E a única maneira hoje de saber se isso é verdade ou não, ou seja, se essa teoria, se essa ideia pode ou não ser confirmada, é através do EHT, do Telescópio de Horizonte de Eventos, é através da M87 e é usando a foto do buraco negro, a imagem do buraco negro como ponto de partida. O que os astrônomos precisam fazer e o que eles pretendem fazer, o que eles já estão fazendo, na verdade? Eles têm a ideia de imaginar, fazer imagens, não agora do buraco negro em si. Essa aí já é passado, foi apresentada já 10 de abril. O que eles querem agora é fazer imagem de filamentos de matéria que existem ali ao redor do buraco negro. Ao estudar esses filamentos de matéria, como eles se comportam, como eles se movimentam, os astrônomos poderão, então, confirmar ou não essa ideia de como o buraco negro se alimenta. E para fazer isso, será preciso pegar o EHT, que é constituído de oito grandes radio-observatórios no mundo, eles vão colocar mais radio-observatórios, ou seja, mais antenas ali, e fazer o EHT atuar em outras frequências da onda de rádio. Lembrando que os radio-observatórios, eles detectam as emissões em onda de rádio e a partir dessas emissões é feita, é montada a famosa imagem do buraco negro que a gente vê. Esses radiotelescópios, eles foram todos, digamos assim, sintonizados numa mesma frequência para fazer a imagem. Agora, para imaginar o entorno do buraco negro, vai ser preciso mudar um pouco essa sintonia dessas antenas, aumentar ali, colocar frequências novas para que esses filamentos, então, possam aparecer e os astrônomos possam estudar. Isso aí não é uma coisa, assim, nova, porque os astrônomos, na verdade, eles já estão fazendo isso. Já existe o plano, já está em andamento, na verdade, a aquisição ou a inserção de novas antenas dentro do EHT e a mudança na frequência para poder imaginar esses filamentos de matéria. Além de estudar como essa matéria se comporta ali, como que acontece toda essa interação e como que essa matéria cai em direção ao buraco negro, ou seja, confirmando a ideia que eles têm, os astrônomos também poderão estudar o campo magnético dos buracos negros, que ainda é algo, assim, que não foi estudado, como eu falei, talvez seja o primeiro passo agora, depois da imagem, e, com tudo isso, estudar como que é formado aquele jato de matéria, de material, aquele jato relativístico de matéria que está sendo expelido da M87. Lembrando que quando você olha a imagem da M87, você tem a galáxia ali, que é uma galáxia elíptica, ela não é igual à Via Láctea, que tem braços e tudo mais, e você consegue ver um jato de matéria. Aquele jato tem origem no buraco negro. A gente não vê na foto o buraco negro, porque o buraco negro é como se fosse um zoom, aquele jato está muito longe já, mas tem um intervalo ali de distância que é entre o buraco negro, e é onde a gente consegue ver esse jato, é esse pedaço aí que os astrônomos querem imaginar, é esse pedaço que ainda é um mistério. O que está acontecendo ali que faz com que a matéria caia em direção ao buraco negro e ele se alimente, ele cresça, e como que faz para criar e para gerar esses jatos relativísticos? Tudo vai vir desse novo estudo. Como eu falo para vocês, como eu falei para vocês, a foto, a imagem do buraco negro, ela abriu, na verdade, uma verdadeira janela para que os astrônomos possam estudar em detalhe e tentar entender definitivamente cada estrutura do buraco negro, seja o seu horizonte de eventos, seja o seu disco de acreção, seja esses filamentos de gás e poeira que ficam ao redor do buraco negro, seja o jato relativístico. Com tudo isso, integrando mais antenas, mais frequências, talvez a gente possa entender definitivamente os objetos, como dizia o Stephen Hawking, mais intrigantes que a gente tem no universo. Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Como vocês sabem, o Jabá agora é no final do vídeo. Primeira coisa, o curso de Marte, começa amanhã, o primeiro módulo já vai estar lá disponível para quem entrar, então clica aí, primeiro link na descrição e venha fazer parte dessa jornada para desvendar os segredos do planeta vermelho junto com a gente. O segundo é spacetodaystore.com, acaba a semana a promoção da camiseta da NASA com o porta-chave no logo The Worm, o antigo clássico, e com o logo atual, que é a lingona lá da serpente, que o pessoal gosta de falar. Então, vão lá, primeiro link, o curso de Marte, segundo link, spacetodaystore.com, e eu falo também do botãozinho aí do YouTube para você se tornar membro do canal, virou membro, manda um e-mail para spacetodaysite.gmail.com, e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Lembrando que isso vale para o patreon.com.br Space Today e para o apoia.c.br e Space Today. Dados, recados, seito, jabá, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, e espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri